Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Amém 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 Amém. 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 Queridos filhos, hoje chamo todos vocês a crescerem ainda mais no verdadeiro amor por Deus fazendo verdadeiramente todos os dias pelo menos dez minutos de oração mental contemplando a Deus, contemplando a mim mesma contemplando as verdades da fé rezando com o coração e sobretudo repetindo, rezando muitas vezes os atos de amor para que verdadeiramente assim cresça dentro de vocês a minha chama de amor leiam também naquele tempo de meditação e oração mental as minhas mensagens que muito farão com que seus corações cresçam no verdadeiro amor por mim sobretudo façam naquele momento uma resolução de renunciar a um pecado e combater um defeito que vocês têm por dia assim meus filhos, dia após dia vocês crescerão na perfeição e na santidade que agrada a Deus abram os seus corações para o amor de Deus e ele será derramado copiosamente nos seus corações abram os seus corações para a minha chama de amor para que ela possa transformar verdadeiramente vocês nas chamas incessantes de amor que eu desejo aqui a exemplo do meu filhinho Marcos a exemplo daquilo que fiz com ele e da chama de amor que eu o tornei assim meus filhos vocês viverão continuamente ardendo de amor por Deus por mim e cada vez mais famintos de amar-me tornar-me conhecida e amada por todos os meus filhos para que meu filho Jesus reine por meio de mim no mundo todo no triunfo do meu coração imaculado aprecem a sua conversão porque o grande castigo virá sim, numa noite muito quente para vocês virá o grande castigo a fumaça tóxica se espalhará tanto pelo ar que matará tudo somente os meus filhos estarão em segurança guardados por mim e pelos meus anjos e a eles o castigo não tocará felizes aqueles que tiverem os meus terços tocados por mim junto de si minhas medalhas e meus escapulários porque a esses o meu inimigo não poderá fazer nada a todos eu peço mais uma vez rezem o meu rosário com o coração todos os dias porque por meio dele seus corações crescerão cada vez mais no verdadeiro e perfeito amor por mim a todos eu abençoo com amor de laçalete de umbre e de jacarei a paz meus filhos amados amados irmãos meus eu Luzia venha novamente para dizer a vocês rezem somente com a oração com o coração vocês podem sentir o amor de Deus o amor da mãe de Deus e crescer este verdadeiro amor e união com eles como eles desejam dilatem os seus corações todos os dias por grandes e profundas leituras espirituais pois a leitura espiritual a meditação abre os seus corações ao conhecimento de Deus de sua verdade de sua vontade e faz com que cada vez mais vocês enxerguem os defeitos que vocês têm aquilo que precisa ser montado e melhorado em vocês para que vocês possam então perseguir a meta de vocês que é a santidade somente quem medita continuamente sabe o caminho que deve seguir eis porque muitas vezes vocês se encontram confusos desmorteados e vagando porque não leem não meditam nas mensagens que o céu já deu a vocês aqui se meditassem bastante teriam a alma iluminada pela luz que as mensagens contêm pois elas são uma lâmpada que o próprio céu acendeu diante dos olhos de vocês aqui para mostrar-lhes o caminho que devem seguir meditem mais e vocês compreenderão tudo o que Deus quer de vocês tudo o que a mãe de Deus quer de vocês vocês compreenderão a beleza extraordinária das mensagens que a mãe de Deus lhes disse aqui lhes deu aqui e verão como elas verdadeiramente são um grande farol de luz que Deus lhes deu para que vocês não se percam o caminho de nada adianta agradar a Deus com as palavras se depois vocês o decepcionam com as atitudes então menos palavras e mais obras menos palavras e mais conversão menos palavras e mais combate aos defeitos de vocês menos palavras e mais trabalho de amor pelo triunfo do coração imaculado de Maria no mundo menos palavras mais oração se fizerem isso verdadeiramente a vida de vocês mudará e vocês crescerão grandemente na santidade que agrada a Deus vençam as tentações do demônio fugindo delas vençam as tentações do demônio não prestando nem atenção nem pensando nelas vençam as tentações do demônio fechando a porta dos olhos das almas de vocês para tudo que é mundano e abrindo estas portas dos olhos de vocês para as coisas celestiais para as coisas de Deus meditem mais rezem mais a todos eu abençoo com amor de Siracusa de Catanha e de Jacarei e de Jacarei Tchau, tchau. Amados irmãos meus, eu, Mariana de Jesus Torres, alegro-lhe por estar com vocês nesta noite juntamente com a minha rainha e com a minha irmã Luzia. Amem a mãe de Deus, dando a ela os seus corações completamente. Dêem a Deus os seus corações completamente e não partilhem os seus corações com nenhuma criatura ou coisa mundana. Pois do contrário, Deus rejeitará a oferta dos seus corações porque Ele é um Deus ciumento que quer os corações de vocês totalmente, completamente e não pela metade ou parcialmente. Dêem a Deus os seus corações completamente para que Ele abrase vocês com aquela mesma chama de amor com que Ele me abrazou e que era tão forte que se fosse fogo natural teria dissolvido meu corpo muitas vezes. Sim, essa mesma chama de amor, Deus deseja dar a vocês aqui. A nossa rainha santíssima deseja dar a vocês aqui. Mas muitos não querem, muitos não abrem os seus corações, muitos não desejam essa chama com todas as forças de sua vontade. Dêem os seus corações a Deus, desejem essa chama de amor do Senhor e da Mãe de Deus com todas as suas forças e ela lhe será dada. Busquem sempre mais rezar com o coração, fazer a oração profunda, a leitura espiritual, a meditação, rezar com o coração para que verdadeiramente essa chama cresça em vocês. Rezem muitas vezes, rezem muitas vezes os atos de amor que aqui foram ensinados a vocês e rezem também este que agora vou lhes ensinar. Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, faze com que eu vos ame cada vez mais e morra de amor por vós. Rezando assim, este ato incessante de amor a Mãe de Deus, vocês verdadeiramente crescerão no verdadeiro amor a Deus, a Mãe de Deus e sentirão cada vez mais a necessidade de amar, servir e obedecer a esta rainha santíssima, a quem eu servi durante toda a minha vida, a quem eu amei toda a minha vida e neste amor vivi unida com ela profundamente, totalmente. E por isso, eu fui elevada a grande santidade na terra e a grande glória no céu, porque a união com esta rainha santíssima é o grande secreto dos santos, pois ela é modelo, é fornalha de santidade e todo aquele que se lança nela, funde-se com ela no calor da sua chama de amor até tornar-se imagem e cópia perfeita da santidade dela. Eis o que quero que vocês entendam, lança-se no molde, na fornalha do coração imaculado de Maria e ela derreterá vocês, fundirá vocês, até que vocês se tornem uma cópia perfeita dela, que é modelo de santidade, façam isso, como eu fiz e vocês também chegarão a grande santidade para a maior glória de Deus. Conto a vocês outro segredo da minha santidade. Vivam continuamente no Espírito de Maria, ou seja, procurando ter os mesmos sentimentos que ela tinha, pensar como ela pensava e agir como ela agia. E a todo momento, recorrendo a todo momento, recorrendo a ela na oração, pedindo suas boas inspirações, suas boas ideias para caminharem na estrada da santidade. Assim fazendo, vocês errarão menos, cada vez menos e cada vez mais darão passos acertados no caminho da santidade e do verdadeiro amor. Rezem no rosário todos os dias, pois eu o rezei todos os dias de minha vida e o rosário sempre foi meu escudo, minha defesa e minha escada luminosa pela qual subi ao céu. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A todos eu abençoo com amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. A um jovem tão simples, falando suas mensagens. Hoje faz tempo que ela nos pede conversão. Viver o amor de Quinto, de Águeda e de Jagari. Conte ao Pai a salvação. Pro mundo a paz e o perdão. E aí